Gente, é com uma alegria que a gente amanhece esse dia tão maravilhoso, dia 4 de maio, assim, mostrando como os rios, esses açudes, pequenos açudes, aqui da região de Iracema, amanheceu depois de fortes chuvas, caída na região da cidade de Iracema, muitos açudes sangraram hoje, e aí a gente vê essa alegria, né, de muitas águas descendo à procura do rio Jaguaribe e todas essas águas que são resultado de grandes chuvas caídas na nossa região aqui de Iracema, mostrando assim como está o inverno para esse ano 2021. A gente vai chegar aqui na barragem aqui do Iracema, viu, do centro de Iracema, a barragem aqui, está desse jeito aqui, olha, muita água sangrando, e dá um peixinho, rapaz, tem um peixinho, a galera aqui, ei, como é esse peixe aí que vocês pegam aí, é galão, como é esse aí? Não, 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 não. Na mão, é, cara? É, olha aí, estamos aqui na barragem aqui de Iracema, viu, essa alegria, viu, essa festa, é a barragem, propõe o peixinho, que a negada, vem de uma banha e pega... E o peixe ta começando a subir agora, a galera aí, olha aí, olha aí, olha aí como é o peixe aí que faz, oh rapaz, olha aí, isso aqui, olha aí o peixe aí que faz, oh rapaz, olha o filé viu, Como desse ferrim, de menos três pra mim, oh, meu Deus. Vamos passar aqui dentro de água, vou passar aqui pra estralar, decimente aqui, ó, é a festa, em todo o canto que a gente chega, a festa, é desse jeito, Então não tem água, abençoado por Deus, a festa é desfile.